Ó, então acabei de fazer uma expansão aqui na minha mina e já ganhei alguns tokens do jogo totalmente de graça. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu tô trazendo um jogo de mineração que vai pagar tokens totalmente de graça pra você. O jogo é bem divertido e eu vou te mostrar o passo a passo de como jogar e ganhar com ele. Se você curte vídeos assim, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Hoje a gente vai falar aqui do Cat Gold Miner, galera, que é um jogo de mineração onde você usa os gatinhos pra minerar a moedinha do jogo e depois trocar pelo token. Quando o jogo for lançado oficialmente, vai precisar de NFT, agora a gente tá no sistema de Play to Airdrop, tá? Então a gente vai jogar de graça pra testar o jogo e receber os tokens por isso. Sobre as NFTs que o jogo vai lançar futuramente, vai ter além de NFT, vai ter também os gatos NFTs e vai ter o token Cat Gem, que é esse token aqui que a gente vai ganhar jogando agora, fazendo pontuação, beleza? E assim que esse token aqui for lançado, ele vai ser distribuído pra todo mundo que tiver pontos aqui dentro do jogo, beleza? E falando aqui sobre o token, eles dizem aqui que ele vai ser listado na plataforma do Telegram em julho de 2024, então não tá longe pra ter essa distribuição de tokens, a gente só vai ter que jogar por um tempinho aí pra fazer pontuação e receber os tokens de premiação, beleza? E eles mostram aqui também as NFTs do jogo, eu achei bem bonitas todas essas NFTs, achei bem maneiras, só que as NFTs não estão disponíveis ainda, elas só vão estar disponíveis uma vez que o jogo for lançado oficialmente, tá? Por enquanto, todo mundo vai ter vários gatinhos lá pra minerar no jogo e conseguir ganhar a maior pontuação assim pra ganhar a maior quantidade de tokens e fazer dinheiro dessa forma, beleza? Vindo aqui no Twitter do jogo, a gente consegue ver que eles têm 55 mil seguidores, então já tem o pessoal de olho aqui nesse projeto e a última publicação deles é fazendo... é falando que lançou oficialmente o Play to Airdrop, que é esse evento aqui desse... Vindo aqui no Twitter do jogo, dá pra ver que eles têm 55 mil seguidores, então é muita gente que tá de olho nesse projeto aqui, e a última publicação deles é falando desse lançamento oficial do Play to Airdrop, que eles deixam aqui o link pra você acessar, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado pra ajudar você, beleza? Uma vez que você clicar no link, vai abrir essa telinha aqui, nessa tela você consegue ver o site do projeto, o White Paper, o Twitter e os grupos do Telegram, eles passam bastante informação por lá, e é só você clicar aqui em Play e ele vai gerar esse botãozinho aqui, ó, e você pode clicar aqui em Play Game. Assim que você entrar no game, se você entrar pelo link de alguém, você já vai receber aqui uma quantidade de ouro, e esse ouro é importante pra você conseguir ganhar pontuação. Depois disso, vai abrir a telinha do game aqui pra você, onde os gatinhos ficam coletando ouro e aumentando aqui a quantidade de ouro que você tem, beleza? Além disso, você também já começa com essa quantidade de ouro que você vai ganhar entrando aí pelo meu link, beleza? Pra você pontuar aqui e poder ganhar mais ouro, o que vai te dar mais pontos pra você ganhar mais tokens catch, é você aumentar aqui o seu império de mineração. Então, ó, todo mundo vai começar só com esse nível disponível, o meu eu já coloquei no nível 5, tá? Eu consigo vir aqui, ó, e fazer upgrade, ele vai usar ouro pra fazer upgrade, e aí ele consegue ir pro próximo nível, tá? Então, ó, eu aumentei aqui e coloquei o meu no nível 10, assim ele vai começar a coletar ouro mais rápido e em maior quantidade, e aqui o gatinho do elevador vai levar lá pra cima e vai somando aqui, beleza? Outra coisa que você pode fazer aqui é liberar um novo nível, ó, vou clicar aqui, vai gastar 2k, e eu tenho um novo nível aqui com o gatinho minerando pra mim. Eu posso vir aqui e liberar mais um, pra liberar esse novo nível é 78 mil de ouro, eu tenho 100 mil, dá pra liberar? Dá, mas eu vou preferir aumentar aqui, fazer o upgrade dos níveis que eu já tenho disponíveis, tá? Porque isso também gasta um dinheiro bom aqui dentro do jogo, o ouro, né, que você tá gastando. Então, coloquei os dois no nível 10, olha como o elevador do gatinho aqui agora sobe cheio de ouro, e ele demora mais tempo pra poder tá mandando ouro pra esse outro gatinho aqui, ó. Você também consegue fazer o upgrade aqui do seu elevador, e ele vai gastar também aqui uma quantidade de ouro pra fazer esse upgrade, ó. Coloquei agora no nível 2, e dá pra fazer o upgrade aqui também da sua processadora, que aqui é o local que vem pra mostrar a quantidade de ouro que você já pegou, quantos transportes você fez, e vai acumulando aqui os seus rendimentos, beleza? Pode jogar esse tempinho aqui mostrando pra vocês, ó. Aqui mostra que eu já ganhei 10 tokens catch. Eu não sei te dizer se esses tokens são exatamente a quantidade de tokens que você vai sacar, ou se vai ser uma pontuação pra você ganhar o token catch, beleza? Eles não informaram isso em nenhum lugar, já li o white paper certinho, não consegui achar, mas independente se for token ou se for ponto, é por aqui que você vê a quantidade que você tem, beleza? Se for token é melhor ainda porque eu já tô com 10, dependendo do valor do lançamento, que vai render pra gente, né? E é totalmente de graça jogar, galera. Esse jogo aqui tem mais algumas funções que a gente pode usar aqui dentro, ó. Que seria o Shop, onde você pode comprar ouro bônus pra você evoluir mais, mas eu não recomendo investir aqui, galera. O esquema é jogar grátis pra ganhar grátis. Clicando nessa pranchetinha, ele vai mostrar aqui as tarefas que você tem pra fazer, ó. Então você tem o login diário, ó. Vou clicar aqui em Go, ele vai completar o meu login diário, e eu consigo ganhar aqui uma pontuação dos gatinhos. Além do login diário, você também tem missão de convidar amigos, missão de subnível do seu sistema de mineração, também tem missão aqui pra fazer check-in e fazer compra no jogo. Tem missões sociais de logar a conta do Twitter, fazer... De logar a conta do Twitter, começar a seguir eles. Além disso, a gente tem os archivements, e aqui você vai cumprindo conforme você vai fazendo o login mais dias seguidos. Então quando eu bater dois dias de login, vai completar aqui, três dias vai completar aqui. Tudo que você fizer aqui, ele vai te render essas pontuações, beleza? E aí voltando aqui, você pode ver que já subiu aqui a quantidade de tokens CAT que eu tenho, tá? Então provavelmente aqui é pontuação mesmo, e depois no fim do airdrop você vai trocar essa pontuação por token, tá? Eles também tem um sistema aqui de club, galera, que é como se fosse uma guilda. Eu vou ver certinho como é que faz isso daqui, vou tentar fazer aqui pro canal. Se eu conseguir, vai estar lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Aí você entra lá pra ver, e aí você entra na nossa guilda também. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs, aqui tem vídeo quase todos os dias sempre de projetos que já estão pagando pra você ter um lucro aí, então já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo, e tamo junto, valeu! Outra coisa que o jogo tem aqui também é um leaderboard, galera. Eu já vi algumas informações que esse jogo vai dar uma recompensa maior em tokens pra quem tiver bem posicionado na leaderboard aqui, beleza? E essa leaderboard é pela quantidade de ouro que você conseguir acumular em maior quantidade, e também pela pontuação dos CATs, beleza? Eu tô nível silver aqui ainda, tô lá embaixo porque eu comecei o jogo agora, mas essa vai ser mais uma forma que dá pra ganhar também. Outra coisa que dá pra fazer aqui é mudar o estilo dos seus gatinhos, ó. Então clicando em cima deles vai aparecer vários estilos de roupinhas diferentes, de utensílios diferentes que eles usam, mas isso daqui é totalmente pago, tá galera? Então não recomendo você fazer agora, mais pra frente quando eles lançarem a NFT, cada NFT vai vir num estilinho diferente aqui, você vai precisar de NFT pra jogar, tá? Então aproveita agora que tá grátis. Além disso a gente também vai ter o sistema das lends aqui quando o jogo for lançado, e nessas lends a gente vai poder ter uma lende, então vai poder entrar pessoas na nossa lende, colocar os mineiros dela lá pra trabalhar, e a gente vai conseguir render um valor em tokens assim, beleza? Aqui eu consigo navegar por várias lends de várias pessoas. Por enquanto isso daqui é só demonstração porque as lends não lançaram ainda, tá? Mas é assim que vai funcionar quando lançar oficialmente, ó. Eu consigo tirar o zoom, vai dar pra ver que tem várias lends e vários espaços que eu posso ir minerar aqui, beleza? Mas por enquanto é nessa telinha aqui que a gente vai conseguir jogar, fazendo o upgrade aqui dos nossos espaços de mineração, e também aumentando os espaços que tem disponíveis aqui embaixo. E galera, tá chegando aqui na CoinEx agora a negociação P2P, que significa que você vai negociar com outra pessoa que está aqui usando os serviços da CoinEx também, não diretamente com a CoinEx, beleza? Eles fazem isso pra facilitar o livre comércio, e você ter mais opções de negociação aqui dentro da plataforma. Com esse lançamento do P2P aqui dentro da plataforma da CoinEx, você vai poder utilizar mais de 100 moedas Fiat de vários países pra poder estar negociando aqui, e também vai ter suporte 24 horas desse serviço, beleza? E a parte mais legal é que não vai ter taxa se você quiser vender suas criptos no modo P2P aqui dentro, beleza? Mas pra usar esse serviço você vai precisar fazer o KYC aqui da plataforma, que é completar aqui o seu cadastro. O cadastro comum que a gente tem só com e-mail e senha não vai poder negociar no P2P. Aqui mesmo na plataforma da CoinEx tem um passo a passo totalmente explicativo mostrando como faz pra completar o KYC e você poder utilizar esse novo serviço que eles estão lançando. E depois disso é só você vir aqui no site, você pode escolher comprar cripto ou então vender cripto. Aqui inclusive já tem um rapaz que anunciou aqui uma venda de USDT, ele mostra aqui que dá pra fazer pagamento por vários tipos de bancos, então é uma forma de facilitar a sua negociação aqui. O link pra você criar sua conta gratuita da CoinEx vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Uma coisa bem legal é que os gatinhos continuam farmando ouro pra você mesmo se você fechar a tela aqui do jogo, tá galera? Então ele farma no automático, depois você vem e gasta fazendo upgrade neles aqui e vai acumulando aqui o Token Cat, tá? Você pode ver que pra aumentar aqui a parte de mineração, eles também aceitam o pagamento nos pontos do Token Cat, tá? Mas eu não recomendo você usar isso aqui, porque é isso que vai contar pra você receber o airdrop, beleza? Agora que eu coloquei essa primeira mina aqui no nível 25, apareceu mais um gatinho pra trabalhar aqui, então eles estão rendendo bem mais pra mim. Conforme eu for evoluindo, eu vou ganhando pontuação Cat aqui, dessa forma que a gente vai ganhar dinheiro aqui com o jogo Cat Gold Miner, beleza? Deixa aí nos comentários se você curtiu o game e vai jogar pra tentar fazer um dinheirinho e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri